Música Equipa conjunta pombo mutim se la tolera timorona a toralo manifestação e a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Música No neto, tenente e general falo até like, se la autoriza Timor-Uansira, liuliu sociedade civil Sira e a Timor-Leste, atualo manifestação no dado a bandeira Papua e a Palestina, no banheiro la tuir ordem maca, equipa conjunta pombo mutim se la tolação. Música Música Presidente do Conselho Fontila Teten, Sira se cumpre Ordem Rússia Autoridade de Segurança na Defesa, nebe se la halo manifestação durante a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Música 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 Música